O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Desmistificando Planilhas, como facilitar a elaboração do cronograma geral e do orçamento. Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Cabral e este é o meu canal Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. E hoje nós estamos aqui com conteúdo diferente. E se você já é do setor cultural, talvez não seja tão diferente. Vamos falar sobre elaboração de planilhas, orçamento, cronograma, porque sabe de uma coisa? Não é tão difícil assim. Então, se você tem alguma dificuldade ou, enfim, quer algumas dicas, fica aí com a gente, porque vamos ter esta videoaula, este curso online aqui, esta videoaula hiperacessível. Vamos ter tudo ilustrado ali para você ver direitinho. E aí, se você puder deixar um like, eu agradeço. Compartilha com mais pessoas, né? Às vezes tanta gente pode ter uma dúvida aí, querer algumas dicas e não tem, né? Ah, onde que eu vou? Vou fazer aula de computação? Já foi o tempo, não é verdade? Então, compartilha aí o vídeo, fica à vontade para deixar seu like, considere se inscrever no canal. Esse edital aqui, ele foi feito através do PROAC 39, certo? Da Secretaria de Economia Criativa aqui do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, certo? Também. Então, vamos que vamos, espero que ajude e agradeço. Se você puder deixar o like, compartilhar e qualquer dúvida que tiver, comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu respondo depois. Vamos lá, bora para as planilhas! Quando o fazedor, fazedora de cultura se depara com a temida etapa de confecção de planilhas, algumas ferramentas facilitadoras vão muito bem. Vamos começar, então, pelo login. Você tem conta Google já? Então, vamos lá para o Google e vamos começar o passo a passo. E por que que eu indico o Google para você ir no Google? Obviamente que se você já tiver experiência com o Google Planilhas, né? Você já sabe onde você vai direto. Mas se você está chegando agora aí nesse universo das ferramentas Google, que dominaram tudo, não é verdade? É legal se familiarizar, sabe? Porque a partir da página inicial aqui do Google, tem esses quadradinhos aqui, né? O menu. E aqui vai ter todo tipo de ferramenta, aplicativo que você pode vir a usar, tá? No caso, tem também o documentos, eu uso bastante, né? O e-mail, enfim, o drive que compila todos os seus documentos. Mas aqui a gente vai vir para cá, planilhas. Então, pegou a visão aí, ó. Entrou aqui. Você vai digitar google.com, né? Vai nas bolinhas aqui do menu. E entra em planilhas, tá bom? E aí já vai abrir diretamente as planilhas. Eu já loguei aqui, beleza? Eu já tenho o meu login. Se você não tiver, você faz uma conta. Então, você vai criar um e-mail com uma senha, que você lembre depois, porque é importante isso. E é bacana, porque se você, de repente, pô, deu um problema com o computador, isso fica armazenado nesse seu e-mail. Então, eu, particularmente, sempre indico que as pessoas usem isso, porque às vezes usar a planilha que vem no Excel, ou, enfim, diretamente do seu computador, se der algum problema, você perde o arquivo. Não tem como recuperar, né? Então, vamos aqui para o Google. E aqui a gente vai ter... Vamos passo a passo, beleza? Reconhecendo funções iniciais. Os primeiros passos aqui no Google Planilhas. Então, estamos aqui no Google Planilhas, né? Vamos reconhecer. Então, sempre, né? Esse é um padrão do Google. E de diversos também sites. Você vai encontrar um menu, né? Que é onde você tem acesso a algumas ferramentas ali. Então, a gente tem aqui, ó, Google Planilhas. Ele vai te dar a opção de planilhas, documento, apresentação ou formulários. A gente vai ficar nas planilhas mesmo. Não precisamos alterar nada. Configurações é questão de idioma, né? E tudo mais. Não tem muita relevância. Essa conta aqui, como vocês podem ver, ela não tem nada. Então, a gente vai fazer duas planilhas do zero aí, tá bem? E aí, você também pode, se você quiser... Ah, eu precisava de uma coisa, eu quero fazer um calendário. Vão ter alguns modelos pré-definidos. O que é ótimo. Então, você pode ver aqui, ó, lista de tarefas. Então, vai para uso pessoal. Seria orçamento mensal. Essas coisas. Jogador. Roteiro de casamento. Aí, também tem coisas que você pode usar no campo profissional, né? Então, fatura, orçamento empresarial e tudo mais. Turno dos funcionários. Gerenciamento de projetos. Aqui, também tem alguns que ajudam nas etapas, né? E de educação, por exemplo, ó. Presença, controle de tarefas, né? Então, você consegue ter aí algumas opções na sua galeria de modelos. Mas, a gente não vai usar nada disso agora. Então, vamos voltando, voltando. Nós vamos abrir do zero. Então, quando você tiver as planilhas, você vai sempre ver aqui, ó. Pertencem a qualquer pessoa. Pertencem a mim. Não pertencem a mim. Ou seja, se alguém compartilhar algo com você, vai vir pra cá. Não pertencem a mim. E se alguém compartilhar, vai aparecer aqui, né? Qualquer pessoa. Mas, eu indico você usar esse filtro. Porque, se você quiser diretamente, né? Ir pra um documento que alguém compartilhou e você tiver um monte de coisa. Vai aparecer conforme o filtro. Coisas que você mesmo criou, né? Ou coisas que compartilharam. Porque, quando tem muitas planilhas, no caso, pode ficar meio confuso, né? Então, eu indico usar o filtro. Vai aparecer também os últimos que você abriu. Aqui, a gente tem as formas de visualização, né? E se você quer classificar por nome, por data de criação. E você também consegue criar pastas, né? É, seletor de arquivos aqui. Então, dá pra criar pastas. E aí, a gente vai vir aqui, né? Em branco. Uma nova planilha. Olha lá. Então, aqui nessa planilha. Gente, eu vou falar uma coisa que parece besteira. Mas, acredite. Depois, você se arrepende e não faz. Já chega colocando o número, né? Então, o nome. Aliás, já edite o nome, tá bem? Porque aí, você não tem perigo de perder. E se ela for uma coisa muito importante, usa aqui a estrelinha, né? Que vai salvar. E aí, você vai ver, ó. Alterações salvas no Drive. Então, vai ficar tanto no Drive do Google. Que seria como se fosse o Explorer, né? Que a gente entra aqui pra ver as pastas e tudo mais. É isso, só que do Google. Então, se você tem planilha, documento escrito, apresentação, né? Vai tudo ficar no Drive. Você acha lá. E também acha diretamente no Planilhas. Que é onde a gente estava agora há pouco, né? Então, a gente tem uma visualização bem parecida com o Excel, né? Que eu falo Excel, mas, enfim. Se você estiver aí nos Mac da vida, é a mesma pegada, né? Então, você vai ter a opção de novo, né? Tem galeria de modelos. Você pode compartilhar com outras pessoas. Se você quiser, você pode fazer uma cópia dessa mesma planilha. Fazer o download. E isso aqui é muito importante, tá, gente? Fazer a cópia. Porque, às vezes, a gente se mata fazendo tudo do zero. E não precisa. Você vai lá, pum, faz a cópia, altera coisas. Desde fonte até os dados internos. E você não precisa fazer tudo do zero. Se você trabalha sempre com o mesmo modelo de planilhas, né? E aí, vai ter, então, o e-mail, né? Enviar por e-mail diretamente daqui. Pelo seu Gmail. Que, se você não tinha, foi criado. E se você já tinha, o que você usou pra fazer o login da sua conta, né? E aí, você pode fazer o download em Excel. Então, dá pra você usar essa planilha no Excel, né? Você também consegue fazer em .ods, em PDF. PDF é o que a gente mais usa. Porque aí ele fica um arquivo fechado que ninguém mexe, né? Em página e também em valores. Somente os dados mesmo, né? Aí, você consegue também ter o histórico das versões. Isso daqui ajuda muito, gente. Muito mesmo, ó. Por exemplo, versão atual. Tretaflix, né? Que é o nome aqui do login que eu entrei. Então, se você, de repente, quiser, ó. Você pode nomear essa versão aqui. Vamos colocar inicial, né? Tudo certo, tá? É nomeada. Aí, vamos supor que alguém, sei lá, pegou lá teu... Entrou no teu Google Planilhas e mexeu tudo. Eu não sei. Deixou o celular com as crianças. No computador. Foi lá o cachorro, o gato. Pum, pum, pum. Pisou no teclado. Você consegue retornar à versão anterior. Então, isso é muito bacana, tá? E eu uso muito. E você pode tanto vir aqui pelo arquivo, né? Histórico de versões. Quanto aqui também, ó. A última edição foi feita. Sempre vai ter, né? Mostrando aonde a última edição foi feita, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma ferramenta importante aqui. Configurações também. São configurações padrão. Eu não indico mexer nada. E você pode imprimir e ir fazendo um load pdf, tá bem? Quando você for editar, são as mesmas ferramentas de sempre, né? Mostrar ou congelar a barra de fórmulas, ó. Né? Ela mostra ou congela, ó. Que é essa barra aqui, né? Que a gente acaba não usando muito. Só se você trabalha com isso. E aí, você também já tem noção total. Congelar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma planilha muito longa aqui, né? Então, pro... Ah, aqui. Vamos ver aqui. Pera aí. Proac. Oh, meu Deus. Não sei escrever. Vou fazer uma planilha muito longa. Com muitos dados e tudo mais, né? E aí, eu quero sempre ter acesso a essa linha aqui. Vamos supor que aqui eu tenho um valor total, né? Total... Valor, né? Total dinheiro. Vamos supor. E eu não quero ficar voltando, sabe? Pra lembrar. Então, eu vou vir aqui, ó. Ver, congelar. Aí, você pode congelar uma linha, duas linhas ou até a linha. Aí, vai te dar opção, né? Então, eu vou congelar aqui até a linha dois. E aí, você vai perceber que vai ficar congelado enquanto eu for trabalhando. Isso também pode ficar no PDF, na impressão. Então, eu indico que depois você retire o congelar. Mas, eu uso bastante, porque às vezes você tem que bater um dado com o outro, que tá lá no começo da tua planilha, e você vai ter que ficar indo e voltando. Então, isso é meio chato. Eu indico que use o congelar, tá? Eu vou apagar tudo aqui. Pera aí. Vou apagar tudo, né? Que a gente tá vendo aqui. Aí, grupo seria, né? Algumas ferramentas que a gente também não usa muito. O zoom eu vou aumentar aqui, pra vocês verem bem legal, né? Mas, também tem o zoom aqui, ó. Essa ferramenta aqui, do pincelzinho, é de formatação. Aí, formatar, que seria o tema, que a gente deixa a formatação lá pro fim. O tipo de número, né? Se você quer um número com vírgulas, moeda, horário, data, tudo aqui você consegue pôr, tá, gente? Tudo mesmo, né? Aqui, a gente tem algumas coisas que você consegue classificar. Ou seja, se você já tiver umas... Você tem palavras ali colocadas, né? Então, gato, cachorro, microfone, microfone, tigela, macarrão. Totalmente aleatório, né? Você vem aqui, seleciona, ou seja, você pode fazer assim, ó. Pegar as... Você vai apertar shift e vai segurar o que você quer selecionar, né? Então, eu peguei o gato aqui, shift e fui até as palavras que eu quero selecionar. Eu venho aqui e ponho na questão de classificar pela coluna de A a Z, ele vai colocar em ordem alfabética, por exemplo. Tá? Então, cachorro, gato, macarrão, microfone, tigela. Então, essa classificação é muito boa também, né? Quando a gente não quer... Quando tem muita coisa que você precisa pôr ou em ordem alfabética ou em ordem numérica, você vai poder usar aqui A a Z ou Z A. Que ele também entende isso quando é uma questão numérica, beleza? Temos aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui são coisas mais complexas, né? Que não tem muita necessidade de a gente falar agora. Aí, a direção dos textos, né? Aqui são formatações mesmo. Mesclar células, depois eu vou colocar. E é isso. Por enquanto, é isso que interessa pra gente, tá bem? Então, inicialmente, aqui a gente vai ter também formatar como moeda, né? As casas decimais, certo? A cor da borda. Aqui é uma barra rápida, né? De acesso. Então, tudo que tem aqui dentro desse menu, que a gente acabou de entrar, né? Por aqui, né? Também, algumas dessas ferramentas, elas estão disponíveis diretamente aqui. Beleza? Vamos continuar, que tem mais coisa. Conte uma história com a sua planilha pra facilitar quando for inserir os dados. Então, vamos lá. Por que contar uma história, né? Conte uma história com a sua planilha. Porque, se você for uma pessoa igual a mim, que não é muito boa dos cálculos lógicos, vamos dizer assim. Aliás, matemáticos e sim, mais lógicos. Você vai se guiar pensando assim. O que eu preciso saber? Como se eu fosse contar uma história num texto. Então, eu preciso saber da descrição, né? Do que eu vou gastar. Estamos aqui falando da planilha orçamentária, beleza? Então, descrição da despesa, né? A quantidade, né? A quantidade de vezes que você vai ter essa despesa. Também, o valor unitário, né? Por despesa aí. O tipo da despesa, o documento que você comprova, a utilização do dinheiro, né? E, por fim, aqui, o valor total, ok? O valor total. Então, vamos lá. Descrição. Vamos supor que eu vou fazer uma circulação e eu quero fazer aqui algumas rubricas, né? Algumas linhas pra dizer o que eu vou gastar. Então, eu vou gastar com cantor, vamos supor. Aí, eu tenho guitarra e eu tenho bateria, tá? Bateria, bateria. Seria baterista, né? Cantor, guitarrista, baterista. Aí, eu também tenho transporte. Opa, gente, não tô sabendo escrever. Transporte. Tenho também alimentação. E vamos supor que eu vou comprar um gravador com os recursos também, tá? Lembrando que isso aqui vale tanto pra uma planilha que você vai enviar pra um projeto, né? Pra ele ser aprovado ou não. Como também depois pra você fazer o controle de orçamento do projeto se for aprovado, tá? Então, vamos supor aqui que o cantor, ele vai ter o cachê dele de mil reais. O guitarrista também, mil reais. Baterista também, todo mundo ganhando bem. O transporte... Opa, desculpa. Aqui eu tô errado. Então, quantidade de vezes, né? Vai ser... Vão ser três shows. Então, três shows, três, três... Aí, vão ser três transportes também, né? Três vezes que eu vou utilizar o transporte. Três vezes que eu vou fazer o camarim. E o gravador é um só. O valor unitário, vamos colocar mil reais de cachê aqui, mil reais, mil reais. Vamos colocar de transporte pra cada vez, vamos colocar 150 reais. Alimentação, vamos pôr 100 reais no camarim. E o gravador, vamos supor que são 2.400 reais. Vamos supor, tá? O tipo... O tipo da despesa é um cachê? Então, vamos pôr cachê, cachê. Ele já vai me sugerindo a escrita. Transporte, frete, né? Pode ser Uber, pode ser uma van, né? Depende do que você combinar. Alimentação, vamos colocar camarim, item, né? Itens, certo? E o gravador é um item, né? É um produto, certo? Não é um serviço, né? Você vai especificar se é um serviço, se é um produto. O documento que eu vou utilizar pra comprovação é a nota fiscal. Então, eu tô contando aqui uma história, sabe? Olha, eu vou usar uma nota fiscal, né? Vai ser por meio de cachê, com nota fiscal. O valor é tanto. Aqui no frete, vamos colocar um recibo? Vamos supor que é Uber? Eles te dão um recibo fiscal. Fiscal, tá? A mesma coisa que a alimentação, também, recibo fiscal. Não é cupom, aqueles que você só pede ali rapidinho. Não, você tem que ir lá e falar. Eu preciso de um recibo fiscal que comprove, tá bom? Ninguém pode sonegar comprovante fiscal, tá? E gravador também. Eu vou colocar nota fiscal, porque geralmente tem. Aí você me fala. Beleza, Thalita, eu tenho que contar isso manualmente? Não, 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 não. Não, existe uma fórmula que você vai sempre ter de seu melhor amigo, melhor amiga. Então, vamos para ela. Você vai pôr igual e abrir parênteses. A partir do momento que eu coloco igual e abro parênteses, o próprio Google já vai entender que eu tô querendo aqui fazer um cálculo. Então, eu vou lá e vou selecionar o que eu quero calcular. Eu quero calcular a quantidade vezes, lembra, asterisco. Então, eu seleciono a célula aqui, quantidade, pode ver que ela ficou amarelinha, vezes o valor unitário. É só você clicar em cima, tá? E vou fechar o meu parênteses. Olha lá, ele já colocou 3 mil reais, ele já somou pra mim, fez as vezes, já somou, beleza? Aqui, ó, já tá falando preenchimento automático. Então, você clica aqui, ó, ele já vai preencher, aceita, ele preenche com a mesma fórmula, só que com as linhas diferentes. Ou seja, pra cada linha eu vou ter um valor, só que a fórmula é a mesma. Ah, mas eu comi bola, não vi isso. Não tem problema. Fez a primeira fórmula? Vem no quadradinho azul que tem, ó, vai ficar assim, uma setinha, a sua tela, né? E arrasta até a célula que você quiser. Olha lá, ele automaticamente já vai fazer as contas e você não precisa fazer uma a uma. Aí, você quer saber o total de tudo? Não tem problema. Vamos lá pra segunda fórmula mais utilizada na vida. Igual, soma, ele já tá até me sugerindo, que seria a razão, né? Então, tudo que tá entre a primeira aqui do cantor, a primeira linha aqui, 3 mil reais, e essa linha aqui do gravador. Então, tudo que tá entre essas linhas, ele vai somar. Se eu colocar mais coisa, ele também vai somar. Então, entre, ele já está me sugerindo. É só, é, tá falando aqui, ó, soma, F3, F18, que são as células. Eu vou, pra eu aceitar, é só usar tab. Então, eu vou de tab aqui, ó, pum. É uma tecla que tá no canto esquerdo do seu teclado. Pronto, ele já somou tudo, tá vendo? Olha que belezinha, né? Então, aqui você contou a história orçamentária da sua planilha e no caso do seu projeto. Agora, a gente vai deixar ela bonitinha. Eu venho aqui em formatar. Eu gosto muito de cores alternadas, né? Porque já vai me dar uma visualização melhor e já vai ter totalmente aí, é... Já vai ser automático isso. Eu vou pôr um amarelinho aqui, pra ficar bonitinho. Vou selecionar também o que eu quero formatar, né? Não selecione a mais ou a menos. Selecione exatamente as células que tem os dados. Venho aqui nesse quadradinho, ó, que tá aqui em cima. Ele chama bordas. Você passa o mouse e ele já vai falar pra você. Bordas. Vou escolher aqui, ó, bordas externas. Fiz. E agora, também, bordas internas. E pronto. Temos aqui uma planilha de orçamento. Lembrando que se você clicar na célula... Qualquer célula, você pode inserir uma coluna acima, uma linha acima, uma coluna esquerda, né? Então, eu quero pôr mais uma informação. Insira uma coluna aqui. Ah, eu lembrei que vai ter figurino. Por exemplo, figurino. Lembrei depois. Então, essa quantidade vão ser quantos? Três, que são três pessoas na banda. Três. Pra cada um, eu vou colocar aqui um orçamento de 250 reais. Vamos colocar. Aqui é o quê? É item. 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 Né? Item. Nota fiscal. E aqui, ó, eu vou pegar a fórmula de cima. Arrasto pra esse aqui. Arrasto pra essa célula que tá vazia. E ele já vai entender. E aqui embaixo, já alterou também. Tá vendo, ó? Tava 1250 no total embaixo. Ele já entendeu. Automatizou. Tá? E a última coisa é você selecionar aqui, ó. Os números que são em moeda. E eu já tenho aqui mesmo, nessa barra, né? Abaixo do arquivo, um RS. R cifrão. Então, formatar como moeda. Já formato. E ele já entendeu que o número que eu multipliquei também é moeda. Belezura? Tranquilo, né? Vamos agora pra cronograma? Bora. Bora pro cronograma, minha gente. Indo para o cronograma agora, né? Você pode perceber que aqui... Ai, eu confundi aqui. Peraí, gente. Deixa eu apagar aqui uma. Então, indo para o cronograma. Eu vou vir aqui embaixo. Você tá vendo que dá pra eu escrever o nome da planilha? Tá escrito cronograma. Mas eu vou colocar aqui orçamento. Nessa que a gente acabou de fazer. Belezura. Porque é bom que eu não me confundo. E vou colocar adicionar página. Tem um mais aqui do lado esquerdo no canto. E eu já vou vir aqui renomear. Vou colocar cronograma. Tá? E agora a gente vai contar a história do tempo que eu vou utilizar. Né? Então, nessas horas você tem que pensar o que vai em linha e o que vai em coluna. Então, em coluna você vai... Coluna é reto, né, gente? Vertical. Você vai falar quantos meses você vai fazer tal tarefa. Ou enfim. Então, vamos colocar mês 1. Se eu colocar mês 1 e arrastar pro lado direito, ele já vai entender que eu vou falar mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Tá vendo? E aqui eu vou colocar as etapas do meu projeto. Então, por exemplo. É... Pré-produção. Visita técnica. É... Divulgação. Prestação de contas, que você também vai fazer. Prestação parcial. Ensaio. Tá? Ensaios. Apresentações. Finalização. Apresentações. E prestação final. Beleza. Ai, tá meio desalinhado aqui. O parcial ficou fora da linha. Não tem problema. Eu tô falando aqui da coluna A. Certo? Você vem entre a coluna A e a coluna B. Você vai ver que a setinha vai ficar... Dividida, né? Clica duas vezes que ela já alinha o espaço certinho. Pronto. Aqui tá muito grande, né? Esses meses aqui. Tá muito grande. Então, seleciona aqui pelo A, B, C, né? Pelas colunas. Você vai selecionar a primeira que você quer alterar. Vai apertar Shift. E vai até a última que você quer alterar. Quero alterar essas aqui. Vou diminuir bem. Até ficar bem rente ao nome, né? Do mês ali. Eu também vou pegar e vou diminuir aqui as letras. Pra ficar uma visualização melhor. Tá em 10, eu vou colocar em 8. E vou diminuir mais ainda aqui um pouquinho pra ficar melhor. Beleza? Ok. Sem problema. Nessa daqui, minha gente, eu já vou começar pelas cores alternadas. Já vou formatar. Então, vamos lá. Formatar. Cores alternadas. Amarelinho pra combinar com o outro. E tá tudo certo. Certo? Esse amarelo aqui, eu vou utilizar ele... Pra eu poder dizer pra quem tá lendo em que mês aquilo vai acontecer. Então, vamos lá. Ó, gente. Imagine quem está lendo a sua planilha. Olha, leitor da minha planilha. A pré-produção, ela vai iniciar no mês 1 do meu projeto. Vou colocar aqui, ó. Amarelinho, né? Que já tem aqui padrão. Ele já vai me sugerir a cor do tema. Então, você clica nesse baldinho de água. Que ele vai colorir só o quadradinho. Só aquela célula. Então, pré-produção vai ficar no mês 1. A visita técnica também vai ficar no mês 1. A divulgação, a gente vai começar no mês 2. Só que ela vai durar o mês 2. Você copia e cola que ele vai copiar e colar a cor, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. Mês 3 também vai divulgar. Mês 4, tá bem? Já a prestação, eu vou fazer no meio do meu projeto. A prestação de contas parcial. Então, mês 3. Os ensaios, senhor leitor ou senhora leitora, a gente vai fazer todos os meses até o show. Então, mês 2, mês 3, mês 4. Tô copiando e colando, né? Porque eu já copiei e colei uma célula quadrada, colorida. Só estou Ctrl-V para as outras, tá? Mês 5. As apresentações, a gente vai fazer no último mês. Belezura? E a prestação final, no mês 6. Pronto. Tenho aqui já a disposição. Vamos vir aqui em bordas. Preencheu. Olha que belezinha. Então, aqui nós temos já a nossa planilha organizada, beleza? Ah, mas e agora, Thalita? Como que eu faço para fazer um download? Você vem em arquivo, fazer download. Vamos pôr em PDF. Aí, ele vai te dar algumas opções, ó. Página atual. Você quer só essa página? Você quer só essa página? Aí, você também tem aqui embaixo, ó. Formatação. Eu sugiro tirar, tire a seleção de mostrar linhas de grade. Porque aí, as grades invisíveis, as linhas invisíveis não vão mostrar, tá? Vamos selecionar, então, a página atual. Ou, então, você vem aqui em pasta de trabalho. Aí, lembra que eu falei que é bom colocar o nome embaixo de cada planilha que você for fazendo? Coloca o nome no canto inferior esquerdo, né? Então, eu tenho aqui, que pasta? Eu tenho a de orçamento e a do cronograma. Se eu quiser só a do orçamento, ó. Seleciono e vai vir só a do orçamento. Se eu quiser pasta de trabalho só o cronograma, seleciono e vai vir só o cronograma, tá bem? E aí, você vai lá exportar e ele vai salvar diretamente no seu documento aí, no seu computador, tá bem? Ou o celular, onde você estiver fazendo. E você também pode, se quiser, vem em compartilhar com outras pessoas, né? Arquivo, compartilhar, compartilhar com outras pessoas. Você pode copiar um link, né? Só pessoas com acesso podem abrir. Você pode mudar aqui pra qualquer pessoa com link. Ou, como eu prefiro, você adiciona aqui um e-mail. Então, contato produtora... Produtora Cabral, que é meu e-mail, arroba gmail.com. Você vai lá, ó lá, selecionou, vai aparecer. Você pode deixar a pessoa como leitora, apenas, ela só pode ver. Comentar, aí ela pode ver e adicionar comentários. Ou editor, que aí pode ver, adicionar comentários, fazer download e compartilhar. Aí, depende de você o quão, entre aspas, né? Algo de sua propriedade intelectual e tal. Às vezes, você não quer que ninguém edite, faça cópia. Você deixa só como leitor. Agora, se você tá trabalhando em equipe, mais pessoas vão ter que editar as coisas. Aí, tu deixa como editor, beleza? Se você quiser mandar uma notificação no e-mail da pessoa, seleciona notificar, escreve aqui alguma mensagem, né? Se não, tira a seleção, enviou, a pessoa vai receber no e-mail dela a sua planilha. Tá vendo? Não é tão difícil, minha gentlin. E eu espero que isso tenha ajudado vocês. Revisão. Confira sempre pra não gerar retrabalho. Confira tudo depois, tá bem? Sempre, sempre. E sobre a formatação, deixa pro fim, né? As fontes e tudo mais. Sempre observe pra quem você vai mandar pra ser uma coisa formal ou mais informal. Beleza? É isso. Espero que tenha gostado. Que tenha ajudado aí, né? De repente, é o que eu falei, dicas, né, gente? Às vezes, a gente acaba fazendo um retrabalho. Ou comendo bola ali no meio do percurso. Somente por ter uma confusão ali. Seja de dispor as coisas, né? Então, é isso. Conte uma história com a sua planilha. Se você for uma pessoa igual a mim, principalmente, que tem algumas dificuldades com as exatas. Mas, na questão de lógica, a gente consegue direcionar melhor, né? Quando a gente pensa em contar uma história. E eu uso esse artifício porque, realmente, eu sou bem melhor na parte das escritas e tudo mais. E ruim, ruinzinha de tudo com os negócios numéricos. Então, aqui é pra também desmistificar isso, né? Porque, às vezes, não é porque a gente tem uma certa dificuldade com algum tipo de área que a gente não pode tentar adaptar nosso olhar praquilo. Pra, vamos dizer assim, driblar, entendeu? Nossa dificuldade. É isso. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada a todos e todas. Compartilhem, por favor. Deixa um like. E eu espero que ajude muito a gente aí do setor cultural. A importância também, né? Dos editais públicos. A importância dos incentivos, né? Diretamente na mão da classe trabalhadora. Sem intermediação. Então, vem aí também Lei Aldir Blanc. Lei Paulo Gustavo. E nós... Lei já foi promulgada, né? Mas vai vir bastante coisa. Então, fiquem de olho. Vamos que vamos. Eu sou produtora cultural. Sou cantora. Então, meus contatos estão aqui na descrição. No YouTube aqui você acha na aba sobre. Também na capa do vídeo. Tem lá minhas redes sociais. Fica à vontade pra seguir também. E muito obrigada. Valeu. E deixa o like aí fazendo favor. É nóis. Esse projeto foi realizado através do edital PROAC do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Produtora Cabral. Oi, meus amor. Tudo bem? Já deixou seu like, Lynn? Agora você pode também ser membro, deixar um valeu, compartilha esse vídeo e me fala aí o que você achou. Quero saber o que você está pensando. Este aqui é o canal Talita Cabral TV. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Tamo junto. Beijo. Fui. Talita Cabral, África Mãe de Portugal.